Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moral, dá o seu likezinho, entendeu? Querendo ajudar, podendo né, eu agradeço muito Se inscreva no canal, ajude aí a compartilhar também com seus grupos de zap, facebook, instagram Tá, mostrando pra vocês aí um serviço aí, tô começando já Daqui é uma limpeza de um terreno, um galpão velho né, com estruturas Tô aqui com a 3C né, a 2007 Fazer essa limpeza aqui, a retirada desses matos aqui Tentar destruir, tirar essas estruturinhas ali do terreno Que ali era um tanque de combustível que tinha ali Vou fazer essa limpeza total aqui E com desenvolvimento de serviço eu vou mostrando pra vocês como que tá ficando, valeu? Vou juntar aqui a sujeirada aqui no meio do terreno Pra depois a gente poder fazer essa retirada Mas por enquanto vou começar a limpeza aqui E com desenvolvimento eu mostro pra vocês Daqui a pouco eu volto aí com mais um pedaço do vídeo Valeu galera? E só pra passar pra vocês a obra onde que eu tô trabalhando com a escavadeira Deu uma parada porque Cassane né, lá na zona oeste por causa da chuva Tá impossibilitado de trabalhar Talvez essa semana até a gente não termine o serviço Porque tá muito úmido, muito encharcado mesmo Daqui a pouco eu volto galera, um abraço hein Fala aí galera Dando continuação ao vídeo aí A gente teve que dar uma pegada firme aqui pra poder desenvolver o serviço Que o rapaz tá querendo nivelar esse terreno aqui ó Aqui, o seu lado esquerdo aqui Tava alto Eu tô cortando lá, vou mostrar pra vocês Aquela parte escura lá ó Tem 30 centímetros mais alto Eu tô diminuindo ela Pra acertar o terreno que ele quer igualar esse lado do galpão aqui Deixar certinho Pra poder Pra poder fazer aqui um Uma área de esporte aqui Tá? Aí eu vou mostrar pra vocês Eu tô cortando esse material aqui E tô jogando aqui dentro de uma cisterna Tava lotada de água Água suja né Aí eu tô vindo entupindo ela E a água tá indo lá pra Pra rua lá ó Cisterna mais ou menos de 3 de largura Por 10 de comprimento E 3 de fundura Muita água mesmo tá saindo Aí tá indo essa água lá pra rua Valeu galera? Eu tô pegando esse material Tô acertando com o retro aqui Pra poder Minizar o problema Tá? Aí depois com Quando tiver Mais pra frente aí O serviço aqui Eu venho mostrar pra vocês agora Como que tá ficando tá? Agora eu tô meio enrolado E eu tenho que botar esse serviço pra andar Porque é um dia só de máquina Tá? Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí E o bicho tá pegando hein Um abraço Daqui a pouco eu volto Fala aí galera Dando continuação ao vídeo aí ó Mostrando pra vocês Eu já retirei a sujeira total Daqui desse galpão aqui né? Essa cobertura E tampei aqui a cisterna Aqui tinha uma cisterna aqui Eu tampei ela Olha como ficou o serviço Aí eu prensei bastante a terra Pegou bastante terra aqui tá? Eu prensei ela bastante A água foi saindo né? Mas ainda tá bastante úmido O rapaz falou pra deixar assim Que depois ele Vai abaixar um pouco aqui E vai fazer uma camada grossa de concreto Tá? Aí mostrando pra vocês aqui Ainda falta dar um acerto aqui Pra definir aqui direitinho Tá? Aí finalizando o serviço aqui Eu volto mostrando pra vocês Como que ficou Um abraço Fala aí galera Tô vindo finalizando o vídeo aí Eu tinha mostrado pra vocês né? Tinha umas estruturas aqui Três estruturas Que tava apoiando um tanque Aí eu ranquei Enterrei ela ali Defini Da altura que precisava ser Entendeu? Da altura certa daqui Essa aqui era a base aqui da cisterna Tá toda definida Tá praticamente compactado E agora é só concretar E a parte do terreno em si Eu tentei planar o melhor possível Não tem tanto material pra poder definir Mas ficou legal Ficou uma aparência boa A base aqui do terreno em si É um saibro Material bom Entendeu? Dá compactação legal Eu limpei aqui Aí limpei do lado de lá também Vou mostrar pra vocês Aqui ficou pronto Legalzinho Eu fiz a limpeza do lado de cá também Ali tinha um buraco Eu tampei Dei um corte aqui E tampei lá A sujeira toda acumulada Retirada do terreno Foi colocada aqui Já carreguei dois caminhões Sobrou esse pouco aí Isso aí vai ficar O meu serviço já tá Já tá entregue Joguei um pouco de brita Que tem ali no caminho Dei uma raspada só pra Pra precisar entrar algum caminhão Algum carro de passeio E ter problema De derrapar Coisas assim Tá Se vocês gostaram do vídeo aí Dá aquela moralzinha Dá aquele likezinho lá no canal Tá Podendo compartilhar com seus grupos de zap Eu agradeço muito Tá Agradeço muito mesmo Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto galera Tchau